Vou fazer uma análise vocal da Simone Mendes cantando a música Erro Gostoso. Essa cantora que tá super em alta, uma cantora sertaneja que tá muito em evidência e que tem muitos recursos vocais. Bora pra análise? Vamos lá, já direto pro assunto, né? Aquela sanfoninha marota. Bom, primeira coisa aqui, né? Calma. Aqui, numa região grave já da tessitura feminina, da extensão vocal feminina, mas uma coisa já que chama atenção aqui na Simone é o uso da nasalidade. Então, ela não canta simplesmente Calma, deixa eu respirar um pouco. Ela canta como? Ela canta assim, ó. Calma, deixa eu respirar um pouco. Então, ela coloca essa nasalidadezinha que, diga-se de passagem, se tornou quase que uma marca registrada de muitos cantores sertanejos. Poderia afirmar até aqui, sem medo de errar, que talvez tenha se tornado até uma característica do próprio sertanejo atual. Muitos cantores têm usado essa nasalidade. Tem algumas pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam e outras pessoas que não estão nem aí, na verdade, pra essa nasalidade, de usar essa nasalidade ou não. A verdade é que essa nasalidade, ela ajuda em algumas coisas. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas depois ela vem pra cá, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, ó. Nós somos dois loucos. Ela vem até um mi bemol grave, tá? Um mi bemol grave. Quando eu tô falando desse mi bemol aqui, pra gente ter uma referência de qual mi bemol que é esse aqui, é o dó central, que geralmente a gente fala no canto pra gente poder ter uma referência. O dó central, que é essa nota aqui, é esse dó aqui, ó. A, 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 A. Que na contagem que a gente usa no Brasil é o dó 3. Na contagem que se usa, por exemplo, nos Estados Unidos é o dó 4, tá? Esse mi bemol é o mi bemol 2. É uma nota bem grave pra tessitura feminina. Será que a Simone Mendes é contralto? Será que ela já falou alguma vez sobre ser contralto? Sobre ser mese soprano? Será que alguém sabe? Se alguém souber, comenta aqui embaixo que vai ser muito legal. Ah, a proposta, se você não me conhece, eu sou Fernando Zimmermann, sou voice coach e fundador do Full Voice Institute, o lugar da técnica que já impressionou até os jurados da TV. E hoje a gente tá aqui, né, ó, fazendo essa análise vocal. Então, super uso aqui, né, até o momento. Super uso da voz de peito, do registro da voz de peito. Uso da nasalidade pra trazer uma certa característica também, uma estética que tá muito presente no sertanejo atualmente. E os graves muito firmes, né? Muito firmes. Nós somos dois loucos. Tem que conseguir. E outra, articular esse grave com essa vogal mais fechada, loucos, é difícil, tá? É difícil pra uma mulher fazer isso. Pô, sensacional esses graves aqui. Olha a gente nessa cama de novo. Mais uma vez, ó, mais uma vez. Olha a gente nessa cama de novo. E pode perceber uma coisa, né? Ela traz até um sorrisinho ali, né, ó. Olha a gente nessa cama de novo. Articula pouco, né? Consegue perceber ali, inclusive, isso, ó. Olha a gente nessa cama de novo. Então, ela traz o sorriso. Dá pra perceber que ela não abre muito a boca aqui. E traz bastante dessa nasalidade pro som. E mais uma vez. Lá no Mibimamol. Vogal fechada. Sensacional grave. Vamos lá. Então, ela já foi agora lá pro Fá sustenido. Lembra que eu falei do Dó 3 ser o Dó central? Agora ela tá, então, no Fá sustenido 3 aqui. Se a Simone Mendes for uma contralto, ela já tá na região de passagem de voz pra cima, tá? Se ela for uma meso soprano, que pode ser, ela tá chegando na região de passagem de voz. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal do Full Voice, falando a respeito do que é passagem, o que é registro vocal. Vou deixar aqui, inclusive, na descrição algumas sugestões de vídeo aqui pra que você possa assistir depois, tá? E, obviamente, já vem com muita firmeza, né? O que se sente? Né? Bastante firmeza. Ainda, ainda, parece... Ainda parece que ela tá em voz de peito aqui, tá? Super firme, ainda nasalidade, mas ainda parece que ela tá em voz de peito. Se não tiver em voz de peito, talvez esteja aqui num mix de peito, que é um mix mais pesado, tá? Minha cara Pra ter uma hora de calmar suada Eu percebo a cada visita Pô, você não gostar de mim... Ok, batendo direto lá nesse mi bemol, ela vai lá pra cima, volta aqui pra esse mi bemol. Isso aqui é um feito bastante grande, tá? É difícil fazer isso aqui. Ir pra essa região, voltar pra cá com essa firmeza toda. E ainda numa gravação de DVD, olha, precisa ter bastante técnica, com toda certeza, pra fazer esse trabalho aqui, tá? Então, ela faz isso aqui, ó. Lembra que eu falei do Fá sustenido que tava perto da passagem? Então, se ela for meza soprano, então ela tá fazendo isso aqui, ó. Ela vai, na verdade, já direto pro Sol sustenido aqui, ó. Então, ela faz do Dó sustenido pro Sol sustenido. Então, ela faz esse salto aqui de quinta. E agora como eu fico... E dá pra perceber que ela usa aqui uma sujeirinha na voz? Olha aqui, ó. Tem uma sujeirinha ali na voz dela. Acaba que é minha voz aqui, até por uma questão da própria região. É diferente pra um homem cantar nessa região que ela tá cantando. Minha voz fica um pouquinho mais suja, mas ela dá uma sujeirinha. Lembra que eu falei que a nasalidade ajuda pra algumas coisas? Então, a nasalidade ajuda pra colocar esse tipo de distorção aqui, ó. Ah, e agora como eu fico... Então, essa distorção aqui eu chamo de distorção overdrive, tá? Inclusive, eu tenho um treinamento sobre distorções vocais que se chama Formação Gritaria. Lá eu ensino quatro famílias de distorções vocais e as variações dessas famílias. E essa aqui é a overdrive do tipo 1. E eu fico muito feliz de ver uma cantora sertaneja como a Simone Mendes usando esse tipo de recurso na voz porque geralmente no sertanejo a gente teve muito uso do growl, da distorção growl que, por exemplo, o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, utiliza. Então, aquele... Yeah! Ficar sem ela! Então, essa distorção aqui se chama growl. No sertanejo, muita gente fazia uso do growl. E agora, a Simone Mendes, o Edson, por exemplo, da dupla Edson e Hudson, e alguns outros me parecem também. Eu não sou um cara tão versado assim no sertanejo, mas eu tenho percebido que alguns outros têm usado essa outra distorção também que é a overdrive 1. Isso é muito legal porque traz muita textura para o estilo, para o gênero musical sertanejo. E pode ver que quando ela vem para cá, então, para trazer essa agressividade, ela faz uso dessa distorção. Então, Ah, e agora como eu fico nessa casa? É isso que ela canta, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? E agora como eu fico nessa casa? Então, e ela sobe até o lá sustenido. E essa região aqui, ela é danada para cantar com essa pegada toda sem machucar a voz. Então, lembra que eu falei, né? A Simone, se ela for realmente uma mezzo-soprano, ela aqui nessa região, ela está na região de passagem da voz. Cantar na região de passagem, é uma, é um desafio e tanto. Passagem é quando a gente muda de um registro para o outro ou então aplica o uso da voz mista para conseguir fazer essa, essa, essa mescla, né? Entre os dois registros, essa transição mais suave e imperceptível para os nossos ouvidos. Então, aqui, uma grande chance dela estar realmente numa voz mista e num mix de peito, porque ele é um mix mais denso, inclusive, e essa distorção, Ah, e agora como eu fico nessa casa? Ela também traz essa, essa percepção de mais peso na voz, né? Sensacional isso aqui, sensacional. Muito, muito bem feito. Com sorriso, acharudo no rosto, e uma outra coisa também, é a segunda vez que ela faz isso nesse trecho aqui, que ela dá um ataque, um ataque na voz, que ela traz quase lá do falsete, e ela, vou colocar aqui de novo, tá? Para a gente ouvir juntos aqui, ó. Ó, dá para perceber que tem essa decidinha, ó. Então, tem algumas pessoas que estão chamando isso de cry, né? Que é quase um choro, né? Ah, ah, ah. Então, tem algumas pessoas que estão chamando de cry. Eu confesso que, é, eu não sei exatamente qual o termo mais correto para se aplicar a isso aqui. Não sei se a gente poderia chamar de um portamento descendente, mas o fato é que ela está aplicando aqui, né? Então, esse ataque, que é um ataque mais agressivo, né? Então, com, aqui, né? Ó, com sorriso, com sorriso, ou choro no rosto. Ó, cê vem, cê vem aqui, cê vem. Então, ela não ataca direto, porque a nota é aqui, né? Cê vem aqui, cê vem aqui. Ela não ataca direto na nota. Ela pega de cima, numa nota qualquer e pousa nessa nota aqui. Então, ela tem essa essa frequência. Cê, cê, cê vem, cê vem. Lógico, esse movimento tem que ser muito rápido, né? Para passar, para passar despercebido que a gente está numa frequência que não necessariamente está afinada. então, acaba ficando mais um efeito vocal, né? A gente não percebe como desafinação, porque é muito rápido e acaba ficando mais um efeito. Então, ela não vem direto, cê vem, cê vem. Ela vem, cê vem, cê vem. Dá para perceber isso? É muito recurso, né? É muito recurso, é muito domínio vocal, porque fazer isso aqui sem perder a continuidade, sem perder a fluidez da voz, é muito difícil. Ó, pra quebrar! E aí, ela faz o seguinte aqui, ó. Pra quebrar! De novo! Não cheguei na nota aqui. Na hora de limpar, eu acho que eu não cheguei na nota. Mas tudo bem, ela chegou, vai fazer jus aqui o que eu quero demonstrar. Ó, pra quebrar de novo! Ela dá uma afastadinha no microfone, mas dá pra perceber uma coisa, ela faz... Pra quebrar de novo! De novo! Agora cheguei, né? Pra quebrar de novo! E aí, ela limpa. E quando ela limpa, se liga só numa coisa muito interessante, quando ela dá uma limpada, quando eu falo limpa, ela tira o drive, né? Ela tira o drive. Olha ali, ó. Ó, olha que interessante. Então, ela abre um pouco mais a boca agora. De novo! E aqui, então, é muito provável que ela já esteja... Ela tá no mix de peito. Mas, ali, na divisa entre o mix de peito e o belting, por causa dessa abertura. Só que, tem uma coisa interessante que acaba acontecendo aqui, que eu quero destacar também pra você, é o seguinte, pode ver que ela afasta o microfone. deixa eu pegar aqui a caneta só pra demonstrar uma coisa. Ela afasta o microfone, mas ela não afasta muito. Ela afasta só assim, ó. Ela só tira um pouquinho de lado. Ela não tira muito, ó. Vai de novo aqui, ó, pra ver, ó. Olha lá, ó. Percebeu? Ela não afasta muito, tá? Isso mostra o quê? Isso mostra que a intensidade do som dela, ou seja, o volume do som dela tá muito constante o tempo inteiro. Porque, se ela tivesse realmente gritando nessa parte, haveria uma chance muito grande dela ter que afastar esse microfone mais pra não estourar esse som no microfone. Por mais que eles tenham numa gravação de DVD como essa aqui, tem uma série de tecnologias que, às vezes, podem impedir esse som de estourar aqui. E, claro, também, geralmente DVD as coisas são tratadas depois no estúdio, às vezes a artista até regrava novamente. Eu vou considerar que isso aqui é ao vivo, tá? Vou considerar. E mesmo que não tenha sido 100% ao vivo, a gravação no estúdio depois, lógico, é uma gravação que acontece ao vivo, e eles buscam deixar isso o mais orgânico possível, né? Às vezes até processando. Mas me parece que ela realmente é uma cantora que tem um domínio técnico sensacional. Mas, voltando aqui a essa questão, né, do afastar o microfone, geralmente, quando o cantor não tem uma técnica legal, ele acaba afastando demais, porque, pra chegar em algumas notas, esse cantor ou essa cantora tá gritando demais. E aí tem que afastar o microfone. Quando o cantor tá usando uma técnica legal, a gente ouve um som consistente, como a gente tá ouvindo aqui o som da Simone Mendes, a gente ouve até uma leve afastadinha, mas não é muito. E existe uma chance muito grande dela, com a técnica dela, conseguir manter o mesmo volume o tempo inteiro, tá? Sensacional. Aqui. Olha lá. Eu preciso... Mais uma vez, aquele... aquele chorinho, né? Eu preciso aprender. E aí agora ela foi até um Si. Até um Si 3, tá? Que tá ainda na região de passagem, mas já tá numa região mais crítica, que pra entregar essa nota aqui com essa pegada toda é bem difícil, tá? Vou botar aqui de novo pra gente ouvir, ó. Eu preciso... E tem uma coisa interessante que ela faz aqui ainda, que é muito legal. Dá pra perceber que ela não canta eu preciso, ela canta Eu preciso... Eu preciso, ó. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. É muito interessante ela estar usando isso. Eu recomendo pra muitos alunos que às vezes tem a tendência de trancar o som na garganta, de passar um arzinho. Ha! Ha! Antes de atacar uma nota, principalmente uma nota que pode ser crítica como esse Si, inclusive, tá? Fica mais fácil. Você pode tentar aí também, então, fazer o... Réu! 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 Fica muito mais fácil do que tentar às vezes... É! Né? Então, pode tentar. É um H. É quase um H como na palavra ronda ou na palavra Yamaha. Ha! Ha! Né? Então, dá pra usar isso, tá? Então... Eu preciso... Drive, mais uma vez. O Overdrive 1. Vibratinho. Pouco! E agora como eu fico nessa... E agora como eu fico? Mais... Mais drive... Mais drive... Sensacional. E dá pra perceber como ela tá usando assim... Com sorriso! Com... Vai lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Se liga só numa coisa, ó. Vou dar o zoom aqui. Dá pra dar o zoom? Dá pra dar o zoom. Olha lá, ó. Olha o quanto que ela tá afastando a boca do microfone aqui. Se liga só. Olha o quanto que ela tá afastando. Pense em colocar em dedos aqui, ó. Tá? Ela deve tá afastando aqui uns dois dedinhos só. Só uns dois dedinhos. Ela sai... Eu não sei se esse microfone aqui ele é um microfone hipercardioide ou um microfone cardioide mas geralmente muitos microfones o ângulo de captação ele até é um pouco mais aberto. Muitos outros microfones são mais fechados. Então, dependendo, né? É hipercardioide. Cardioide são padrões do microfone que às vezes a captação é mais fechada que a gente precisa cantar muito na frente pro som captar legal quando o microfone... E tem outros microfones que a gente consegue cantar às vezes na lateral dele e ele ainda vai captar legal. Eu desconfio que esse microfone aqui talvez seja um cardioide um super cardioide se eu não me engano cardioide ele é mais amplo o ângulo mas eu desconfio que aqui nesse ângulo que ela tá o microfone ainda tá captando legal a voz dela. Então, por isso, mais uma questão aqui que contribui pra que a gente não perceba uma variação de volume muito grande. Se ela estivesse berrando e tivesse que afastar muito esse microfone aí a gente ia perceber algo bastante gritante aqui na diferença de intensidade, tá? E pode perceber, não é muito, né? Não é muito que ela afasta. Mostra bastante domínio técnico pra que ela consiga manter o mesmo volume o tempo inteiro durante a música. E olha só Eu preciso Duas vezes seguidas é difícil fazer isso Eu preciso Ciso No eu e no preciso Se ela traz esse cryzinho de novo E gostoso mesmo ficou agora esse Esse erro gostoso Pode perceber que ela faz um U que não é muito U, né? Ela faz um U que não é U Ela faz U E ela vem já pra um registro mais leve Então não uma voz de cabeça E põe ainda uma apogiaturazinha U É, na verdade ela faz a apogiatura E depois ela desce Fica um riffzinho, né? Um mini melisminha aqui, ó Tá? E ela vem já pra um mix Um mix-mix, né? Então eu falei antes aqui sobre o mix de peito Sobre o mix-mix Tem aula, inclusive de voz mista aqui no canal do Full Voice Sensacional Bom, a música parece que se repete depois, né? Como muitas dessas Gostei da música Eu confesso que já tinha ouvido assim por cima não tinha parado pra ouvir Fiquei muito feliz na verdade de ver uma cantora de tanta expressão como a Simone Mendes trazendo uma riqueza de técnica vocal uma técnica vocal tão consolidada servindo aí como uma uma boa inspiração pra diversos cantores do estilo pra aprimorarem as suas técnicas também E fiquei ainda mais feliz de ver ela trazendo o overdrive do tipo 1 que é essa distorção Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Que, enfim ficou muito famosa no rock and roll acaba sendo usada também por outros cantores como Bruno Mars por exemplo quando ele canta lá A grenade for you Put in front of Put in front of a train Jump in front of a train Jump in front of a train Então ele usa essa distorção na voz também pra trazer essa expressividade essa emoção Então mas era uma distorção que era muito usada só no pop rock só no rock and roll e agora tá sendo usada no sertanejo também o que me deixa muito feliz porque populariza o uso dessa distorção E por falar em distorções vocais lembra, tá? Eu tenho um treinamento aqui no Full Voice de distorções vocais que é a formação gritaria lá eu ensino quatro famílias de distorções vocais inclusive a distorção que é usada pelo Bruno também tá lá tá sensacional o treinamento e o link pra você se inscrever lá na formação gritaria tá aqui na descrição do vídeo tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com relação a essas análises vocais inclusive aqui no YouTube por conta dos direitos autorais inclusive eu espero que esse vídeo esteja funcionando bem aí pra você e essa é a primeira análise vocal que eu tô fazendo aqui pro canal do Full Voice Institute dessa leva de análises vocais fazendo aqui dessa maneira mais livre e tudo mais então se você tiver alguma sugestão de um outro cantor outra cantora que você quer ver tendo a voz analisada pra que eu possa comentar as técnicas que esses cantores estão utilizando deixa sugestões aqui nos comentários a gente vai ficar bastante feliz de receber sugestões porque eu confesso que às vezes é difícil tá? de achar inspirações aí pra gente poder fazer essas análises vocais por aqui adorei Simone sensacional salva de palmas técnica nota mil tá? nota mil e é isso obrigado por assistir então deixa aquele like se curtiu inclusive esse vídeo deixa um comentário aqui embaixo também dizendo o que achou desse formato também dando as suas sugestões de análises vocais pra serem feitas aqui no canal do Full Voice obrigado por assistir se inscreve no canal beijos até a próxima tchau tchau tchau